Curso de eletrônica básica, só tá faltando você fazer o melhor curso que a gente tem de eletrônica básica, meus amores Curso com certificado, exatamente, com uma linguagem muito rápida e fácil E o preço, hein, nem se falha, olha isso aqui Você faz da onde você tiver, exatamente Curso de eletrônica básica, vem com a gente, vem! Vem, vem, vem Príncipes e minhas princesas, meus amores e minhas amoras Olha só porque eu estou aqui hoje Com ela, a minha magrela, a bike, né O que a gente vai fazer hoje com a sua bike, meus amores, ela está com o quadro quebrado, né Então vamos aproveitá-las para fazer alguns projetos nossos, né E o primeiro vai ser esse aqui A gente vai tirar, meus amores, essa parte do cubo dela aqui Vou tirar aqui a parte do cubo para a gente aproveitar aí um projeto muito maneiro Vai deixando seu like aí, sua inscrição, seu compartilhamento Que é muito importante para o canal Vamos fazer esse vídeo chegar a mil inscritos? É? Vamos lá? Hoje eu quero saber quem é esse São Paulo que está aqui com a gente Coloca aí nos comentários Um beijo para cada um de São Paulo, tá? E coloca aí Rosa, eu sou de São Paulo, tá bom? Que legal Então vem, meus amores, aproximar vocês mais Olha lá Aqui a gente vai tirar Opa, engatou ali vocês Engatou Vou baixar mais vocês aqui, ó Tá? O que a gente vai precisar, meus amores, é desse cubo aqui, ó Pera lá que eu vou precisar baixar Baixar mais vocês Pronto Agora ficou baixinho, Rosa Ficou, né? Exatamente esse cubo aqui, ó Da bicicleta Tá vendo isso aí? É, Rosa Isso aí que eu vou precisar tirar Então pra isso eu vou tirar aqui, ó Esse pneu Tá? Olha lá, meus amores Então eu consegui me tirar aqui já, ó Isso aqui que a gente vai precisar Esse cubo aqui, ó Tá vendo aí? É esse cubo aqui que a gente vai precisar Tá vendo aí, ó? Exatamente Então bora pra ali agora Amores, aqui agora Eu coloquei até uma blusa maior agora Pra proteger meu buchinho, né? Porque agora a gente vai tirar, meus amores O cubo daqui, ó Tá? Colocar proteção aqui pra gente ir Bora nós Vamos lá Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí E vocês vão entender E aí E aí E aí